E aí galera, beleza? Bom, nessa vídeo aula é sobre CorelDRAW e nessa vídeo eu vou mostrar a vocês como fazer um cone de golozeimas usando o CorelDRAW. Então vamos lá, aberto o programa vamos em arquivo, novo e vamos criar um documento no tamanho A4 e vamos deixar marcado aqui centímetros e damos um OK. Vamos fazer o cone aqui. Como é que vamos fazer isso? Com a ferramenta polígono que é essa daqui, vamos dar um clique nela e vamos deixar aqui em cima, vamos deixar marcado três lados. E segurando o CTRL do seu teclado, vamos clicar e arrastar para fazer um retângulo desculpe, um triângulo com os lados iguais. Clicou, soltou, solta o CTRL. Vamos clicar no X aqui no centro do triângulo. E agora segurando o CTRL novamente, vamos clicar na setinha aqui curvada e vamos girar para ficar ele de cabeça para baixo. Dessa forma. Vamos saltar. Vamos clicar aqui fora. Agora vamos clicar na ferramenta elipse. Vamos dar um clique e vamos centralizar ela no nó aqui embaixo, na ponta do triângulo. Segurando o CTRL, vamos clicar e arrastar para fazer um círculo. Perfeito. Clicou. Vamos com um X, vamos dar um clique no X e vamos arrastar ele para dentro do triângulo. Aqui dessa forma. Vamos arrastar um pouquinho mais essa parte aqui do círculo para o lado direito e essa parte para o lado esquerdo. Cuidado para não deixar muito essas bordas aqui. Tente deixar o máximo no tamanho correto. Feito isso, vamos com a ferramenta seleção. Vamos clicar aqui fora. Então, primeiro, vamos dar um clique no círculo. Segurando o SHIFT, vamos clicar no triângulo. Selecionou todas as duas formas. Então, vamos agora aqui na ferramenta interseção. Vamos dar um clique nela. Mas, poxa, não fez nada. Depois que você clicar em interseção, vamos clicar no X e arrastar aqui para o lado. Criou a forma do cone. Vamos deletar o círculo e o triângulo que fizemos há pouco. Vamos dar um clique no círculo e apertamos DELETE. Clicamos no triângulo e apertamos DELETE. Vamos clicar e arrastar o cone para dentro do triângulo aqui, do retângulo da folha do documento. Vamos aumentar o zoom, apertando o scroll, essa bolinha do mouse para cima. Ele aumenta o zoom e para baixo diminui. Então, selecionado o cone, vamos clicar na camada amarela para pintar ele de amarelo. Mas, você pode escolher a cor que você deseja. Como o tema é galinha pintadinha, eu vou colocar o amarelo. Depois eu posso trocar também. Mas, vamos lá. Pintou ele de amarelo? Vamos fazer a forma agora do fundo desse cone. Vamos aqui do lado. Note que tem as réguas em cima e embaixo. Clicando na régua e arrastando, fica o pontilhado. Então, você vai clicar uma vez e arrastar para cá. Vamos clicar novamente aqui e vamos deixar o espaçamento igual, mais ou menos aqui assim. E vamos mais uma vez, mais ou menos dessa forma. Vamos aqui em cima e arrastar aqui para baixo. Fica aqui. Mais uma vez, clica, segura e arrasta para cá. Agora, com a ferramenta Bezier, o seu vai estar em mão livre. Como é que você vai trocar isso aqui? Na quinta ferramenta, você vai clicar e segurar o clique durante dois segundos. Vai aparecer as outras camadas. Então, clique na ferramenta Bezier. Vou dar um zoom aqui, nessa parte. E vamos clicar uma vez aqui na linha. Vamos clicar aqui. E vamos fazer um retângulo, seguindo o pontilhado da régua. Vou voltar no Ctrl Z, que eu errei. E vamos aqui. Feito isso, vamos clicar na segunda ferramenta, que é a ferramenta Forma. Vamos clicar aqui no ponto e arrastar para cá. E vamos aqui embaixo também, clicar e arrastar para cá. Virou essa forma. Vamos com a ferramenta Seleção. Vamos dar um clique no X uma vez. E vamos arrastar essa bolinha. Clica, segura e arrasta aqui para baixo. Na camada Nó. Aqui, lá no finalzinho. Vamos agora apertar mais do teclado uma vez. Segure o Ctrl do teclado também. E note que ficou a curvada aqui. Então, você vai passar o mouse nessa setinha curvada. E vamos clicar e arrastar para o lado direito. Soltou o Ctrl e soltou o clique. Vamos agora apertar Ctrl D. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Vamos dar um clique no primeiro, na primeira forma que fizemos. Vamos dar um clique no X um novamente. Vamos segurar o... Vamos apertar o mais. Vamos segurar o Ctrl e vamos arrastar para o lado esquerdo. Soltou o clique e soltou o Ctrl. Vamos apertar Ctrl D. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Vou tirar aqui o zoom. E vou com a ferramenta Seleção ainda selecionada. Vou clicar e arrastar para selecionar todas essas formas. E vou pintar ela de azul aqui no canto. Vou pintar de azul. Vou tirar esse contorno apertando aqui com o botão direito nesse X. Vamos voltar para o cone. Vamos dar um clique no cone para selecionar. E vamos em aqui em efeito, Power Clip, criar recipiente vazio do Power Clip. Vai criar esse X aqui. Vamos clicar nessa forma. Vamos selecionar aqui essas formas todas elas também novamente. E vamos com o botão direito em cima dela. agrupar todas. Agora vamos clicar e arrastar aqui para dentro desse recipiente do cone. Ficou por dentro do cone. Quando você soltar o Power Clip dentro, vai ficar essas camadas aqui. Então clique na segunda camada. Selecionar conteúdo do Power Clip. Aqui você pode colocar a imagem de acordo com o seu gosto. Vou clicar aqui e arrastar aqui para baixo. Aqui no centro. E vou arrastar isso aqui para cima para cobrir todo o cone. Vou arrastar aqui nas laterais também. E aqui também. Para cobrir todo o cone. Note que ficou fora de centro isso aqui. Vamos com as teclas do teclado. Vamos arrastar esse conteúdo até que fique na posição correta. Eu vou colocar ele aqui assim. Vou dar um zoom para você ver como é que eu deixei. Centralizar ele aqui. Onde as pontas das formas se encontram. Eu vou estar deixando um espaçamento aqui na ponta do triângulo. Colocando ela no centro. Feito isso. Vamos clicar fora aqui. Vou dar um zoom para ficar um pouco melhor. E vou com a ferramenta Bezer novamente. E vamos dar um clique no nó aqui no cantinho esquerdo. E vamos aqui embaixo no nó do triângulo. Clicamos. Vamos clicar essa forma desse jeito aqui. Vou clicar aqui. Aqui. E aqui. Vou pintar ela de verde para tirar o contraste. Então vou tirar o contorno também. aqui clicando no botão direito no x. Pode mudar a cor também. Vamos deixar um amarelo. Ou azul mesmo. Não. Vou deixar um vermelho para tirar de um contraste bem grande. Agora. Vamos colocar o texto. Vamos clicar na ferramenta texto. E vamos digitar o nome Galinha Pintadinha. Opa. Eu errei aqui. Vou com a ferramenta Seleção. E vamos aqui em cima na setinha. E vamos escolher a fonte. No meu caso. Eu tenho a fonte instalada aqui da Galinha Pintadinha. Que o nome é Grow Bold. Eu vou estar deixando as imagens e a fonte usada na descrição do vídeo. Então vou escolher aqui em Grow Bold. Poxa. Mas está preto. Eu queria colocar de acordo com o cone. Então vamos clicar com a ferramenta Seleção. Vamos dar um clique no texto. E vamos escolher a cor amarela. E com o botão direito vamos escolher a cor laranja. Para o contorno do nome Galinha Pintadinha. Vamos agora com o botão direito em cima da camada do texto. Vamos clicar. Segurar o clique para dentro do cone. Vai criar essa bolinha com essa cruzinha. Então vamos clicar e soltar aqui dentro. Vai pedir para ajustar o texto ao caminho. Então vamos clicar em ajustar texto ao caminho. Poxa. Mas está por fora. Vamos clicar na camada do texto. E vamos arrastar aqui para dentro. Pronto. Agora vamos colocar a imagem aqui da Galinha Pintadinha. Vamos com o botão direito aqui. E clicar em importar. Vamos procurar a imagem onde nós salvamos. No meu caso eu tenho a Galinha Pintadinha já recortada aqui. Eu já recortei no Photoshop. Para quem não sabe tirar o fundo. Para deixar a imagem transparente. No meu canal tem o vídeo tutorial. É só acessar lá. Vamos voltar para o Corel. Vamos escolher a Galinha. Clicamos em importar. Vamos clicar em arrastar. E vamos clicar e arrastar ela aqui para dentro. Vamos aqui ajustar ela para ficar mais ou menos desse tamanho. Mais ou menos no centro. Vou clicar aqui fora. Poxa. Mas eu queria trocar esses traçados aqui do cone. Está amarelo. Então vamos clicar em branco. Vamos clicar no cone. Dar um clique. E vamos clicar no branco. Selecionou tudo. A parte amarela e deixou em branco. Mas poxa. Pintou o nome Galinha Pintadinha. Vamos clicar fora. Clicar aqui na Galinha Pintadinha. Vamos dar um... Vamos aqui. Vamos novamente. Vamos clicar uma vez no nome Galinha Pintadinha. Selecionou todo o documento. Vamos clicar novamente no nome Galinha Pintadinha. Selecionou apenas o nome. Esses pontilhados mostram onde está selecionado. E vamos aqui escolher o amarelo. Feito isso. Queria colocar o nome da aniversariante. No meu caso. Eu vou colocar o nome da minha sobrinha. Tá bom? Vamos clicar na ferramenta texto. Vamos clicar. E vamos escrever o nome dela. Que é Tainá. Vamos com a ferramenta seleção. Vamos dar um clique. E vamos mudar essa fonte. Vamos deixar aqui. Cooper Black mesmo. Isso que é só para videoaula. Vou clicar e arrastar aqui. E vou trocar essa cor. Vamos colocar aqui um laranja. Para ficar com o contraste do nome Galinha Pintadinha. Opa. O laranja. Vamos com o botão direito. Vamos dar um traçado branco para ela. E vamos aqui na ferramenta caneta de contorno. Essa daqui. A antepenúltima ferramenta. Desculpe. De baixo para cima ela é a terceira ferramenta. Então clica, segura e arrasta. Clica, segura o clique. E vamos escolher 0,2 mm. Se você achar que não está legal. Você segura o clique novamente. E escolha 0,25 mm. E você vai ajustando de acordo com o seu gosto. No meu caso. Esse tamanho aqui está bem legal. O contorno. Vou clicar aqui na galinha. E vou diminuir um pouquinho. Porque ela está muito em cima do nome. Poxa, mas e agora? Como é que eu faço para imprimir? Vamos lá. Vou tirar o zoom aqui. Vamos clicar na camada aqui fora. Para tirar a seleção do trabalho. Clicamos aqui fora. E vamos aqui do lado. E vamos escolher paisagem. Aqui em cima. Damos um clique. Note que agora ficou a folha na horizontal. Então vamos clicar e arrastar para selecionar todo o cone. E vamos com o botão direito. Em cima. E clicamos em agrupar. Vamos arrastar aqui para o lado da folha. Bem aqui. Podemos aumentar também. Isso é ao seu gosto. O tamanho do cone que você deseja fazer. Então, feito isso. Vamos apertar mais do teclado. E vamos arrastar. Clica, segura e arrasta para o lado. No meu, coube dois cones e uma folha 4 deitada. Para você salvar esse documento. Vamos em arquivo. Exportar. Vamos escolher o nome. Eu aconselho colocar o nome que você deseja. No caso é cone. Clicamos em exportar. Como eu já tenho, vai pedir para substituir. Clica em sim. Vai abrir a camada para finalizar a renderização do cone. Clicamos em ok. Vou minimizar aqui o coreo. E aqui está o cone que fizemos agora no coreodraw. Cone para goloseimas. Feito no coreodraw. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Curtam o meu vídeo. Se inscrevam no meu canal. Comentem. Isso ajuda muito. E até mais. Valeu.